Pessoal, em termos gerais, nós temos três tipos de ligações químicas, aquelas que ligam os átomos e aquelas que ligam as moléculas. Nos átomos, se subdivide em três, tá? Mas por que os átomos se ligam? Para poder sair do seu estado energético, todo atarefado, todo preocupado, imagina uma pessoa, até chegar no seu nível mais estável, tranquilo. Nós temos três tipos de ligações que formam os átomos. Primeiro, aqueles que têm formação de íons, ou seja, que formam íons positivos e negativos. Tem a transferência de elétrons, que é a ligação iônica. A outra são ligações compartilhadas, que é a ligação covalente, que forma as moléculas. E por último, as ligações metálicas que ocorrem entre os metais. Beleza? Então fica aí uma dica para você.